Oi, oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Se você não me conhece, eu sou a Marcia E esse daqui é o Feito em Casa Um canal onde você vai encontrar muitas dicas de saúde Muitas receitas fáceis de fazer Que vai facilitar aí na sua dieta, no seu dia a dia Com muito mais saúde Então aproveita, né? Se você é novo, se inscreve aqui embaixo Nesse botãozinho vermelho aqui abaixo Aproveita, ativa o sininho das notificações Pra ser avisado toda vez que eu postar uma receitinha nova aqui, tá bom? E hoje, gente, eu trouxe uma receita deliciosa Que é uma receitinha pra você substituir o pão Se você quer ter uma vida mais saudável, né? Se você tem a necessidade de cortar o glúten Essa receitinha vai te ajudar demais Porque é uma receita muito simples, fácil de fazer E deliciosa, gente Eu tô falando da panqueca de banana Pra essa receitinha, gente Vocês vão precisar de um ovo inteiro Uma banana Eu vou deixar, gente, essa receita Tudo por escrito aqui na descrição do vídeo, tá bom? Meia xícara de coco ralado sem açúcar Esse eu comprei em loja de produtos naturais mesmo É bem facinho de achar Uma pitada de canela Uma colher de água Essa colher de água é uma dica extra aqui do vídeo, tá bom? Vocês vão entender por que já já Bom, em uma tigela vocês vão quebrar esse ovo E nós já vamos bater ele aqui Misturar bem E a colher de água entra agora, gente Por quê? Isso é um segredinho que funciona super bem Eu quero que vocês me contem se vocês têm algum outro segredo Pra tirar o gosto do ovo Sabe aquele gosto que fica quando você faz receita sem farinha e tal E você fala, nossa, fica um gosto muito forte do ovo Pra cada ovo você sempre usa uma colher de água E pronto, tá resolvido o problema Aquele gosto não fica mais Aquele gosto de ovo some Aí em um prato você vai amassar essa banana A banana é a parte nutritiva da receita Ela é rica em potássio, rica em vitaminas Você pode usar a banana nanica Essa daqui que eu usei foi a banana terra Mas é porque eu não encontrei a nanica Eu até gosto mais Mas fica opcional, tanto faz, tá bom? Aí você vai amassar bem Eu também gosto de não amassar muito Deixar sempre uns pedaços pra sentir Quando a panqueca tá pronta Na hora que você for comer Você sentir os pedaços da banana Mas fica a seu critério Se você quiser pode amassar bem amassadinho Aí você vai juntar essa banana com o ovo Que você bateu anteriormente E vai colocar a pitada de canela A canela dá um sabor todo especial nessa receita Banana com canela combina super bem Porém se você não quiser Porque tem alguma restrição a canela Ou não gosta Fica à vontade em tirar, tá bom? Aí vamos misturar bem E aproveitando que eu tô batendo aqui Gente, me segue lá no Instagram, tá bom? É marciabonifácio.oficial Eu vou deixar aqui embaixo Porque lá eu trago outras receitinhas Mostro um pouco do meu dia a dia Me segue lá Aí você vai colocar meia xícara de coco Sem açúcar e misturar bem Vai lá no Instagram Me segue E aí faz essa receitinha Postem e me marquem Eu adoro ver os resultados De vocês fazendo as receitinhas Essa massa tá pronta Agora a gente vai lá pro fogão Preparar ela na frigideira Eu gosto sempre de usar uma frigideira grande Porque fica fácil na hora de virar Então eu tô untando ela com óleo de coco E aí eu coloco a massa bem no meio Da frigideira Por quê? Porque essa massa ela é bem molinha mesmo E é muito fácil de quebrar Então eu coloco bem no meio Porque fica fácil de virar E não quebra Pra ficar bem bonita Nossas panquequinhas Essa panqueca, gente Ela é muito nutritiva E você pode usar ela como pré-treino Café da manhã Lanchinho da tarde Deixar ela fritar em fogo baixo E aí eu usei duas espátulas Pra poder virar ela, ó Porque ela é bem molinha mesmo A massa Ai que linda que ficou Olha só Aí eu vou virando sempre Viro umas duas vezes ela Pra ela ficar bem cozidinha por dentro E a gente não correr o risco Dela ficar crua Olha como fica bonita, gente E vocês não tem noção O sabor dessa panqueca É muito gostosa Muito mesmo Faz aí, hein Porque eu tenho certeza Que você tem todos os itens aí Na sua casa Porque é tão facinho Bom, essa receita Deu quatro panquequinhas Desse tamanho aí Que vocês estão vendo Ou seja Dá até pra duas pessoas Tá Bom, gente Pra essa panqueca Eu fiz uma cobertura De chocolate Que eu gosto muito Mas você pode Deixar sem cobertura Se você quiser Ou você pode usar O mel Ou uma geleia diet De frutas Fica à vontade Pra minha cobertura Eu usei Meia xícara De leite em coco Light Esses de garrafinha mesmo Tá Mas eu usei o light Usei também Uma colher de achocolatado Esse Todd Light É bem simples Pra fazer essa cobertura Você vai deixar Ela no fogo baixo E vai mexendo Sempre E ela vai dar Uma boa encorpada Vai engrossar Então ela fica Uma delícia Também Essa cobertura E você pode Usar ela Pra outras Outras receitas Tranquilamente Vai mexendo Bem Em torno de uns Cinco minutinhos Ela tá pronta Tá bom Bom Depois disso Você não precisa Nem deixar esfriar A cobertura É só ir na sua Panquequinha Jogar por cima Assim Dessa forma E se deliciar Gente Vocês vão Amar Eu tenho certeza Faz E me marca Lá no Instagram Que eu quero Repostar E quero ver Como que ficou De vocês Tá bom Mas ficou Muito boa Muito boa E aí Gostou da receita Simples demais Né gente Experimenta Fazer aí Depois você Tira uma fotinha E marca Eu lá no Instagram Vou deixar o link Aqui ó Do meu Instagram Na descrição do vídeo Pra você ir lá Me seguir Lá eu posto Coisas do meu dia a dia E eu vou adorar Ver o resultado Da sua receita Eu vou ficando por aqui E espero você No próximo vídeo Com mais uma receita Tá bom Um grande beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus E até lá Tchau 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 Tchau